Javier Milley vai pela quarta vez nos Estados Unidos em seus seis meses de mandato. Nessa oportunidade ele encontra a galera de Ciência e Tecnologia de Inovação, ali do Vale do Silício, faz palestra, fez palestra em Stanford e encontrou também, isso já lá pelo Olimpo, o Mark Zuckerberg, que além de ser acionista principal da meta, do WhatsApp, Facebook, coisas dessa natureza, é como talvez vocês saibam, um grande construtor de bunkers, sempre na expectativa de que o mundo possa estar sofrendo algum tipo de ameaça, da qual ele possa escapar individualmente, como também eu acredito ali o nosso paladino vilão Musk. Em sua passagem pela Califórnia, o Milley desfilou uma série de preciosidades que são próprias a ele, ou seja, um libertário que é ultradireitista, um ultradireitista que é libertário, a gente não sabe muito bem como essas coisas se compõem, mas como vocês devem saber, ele é uma espécie de paladino do livre mercado, ele encontra, portanto, uma grande audiência, por exemplo, junto ao curso de tecnologia, que está no dinheiro nos Estados Unidos, e também instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, que vive passando pano para o Milley, porque ele reza não apenas na cartilha do FMI, mas acho que ele está escrevendo uma nova cartilha, que é ainda mais radical do que aquela que o FMI, de triste memória para a América Latina em particular, tem defendido ao longo de sua história institucional. Bom, evidentemente os contatos do Milley com a imprensa são, como a gente poderia dizer, dizem misturados, quer dizer, há quem o apoia, mas há muita gente crítica ao Javier Milley, e ele foi perguntado sobre a questão da pobreza na Argentina, da fome, visto que alguma coisa como 57,4% dos argentinos vivem abaixo da lei em pobreza, segundo o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina. Perguntado sobre essa matéria, ou seja, um dos jornalistas diziam ao Milley, nossa, tem gente passando fome, você tem estoque de alimentos, não libera, libera, enfim, ele, na verdade, liberou a mesma pérola, como as que ele costuma fazer, dizendo alguma coisa dessa natureza. Você acha que as pessoas são idiotas? Que não serão capazes de decidir? Perguntou ele ao público, vai chegar o momento em que você vai morrer de fome, então, digamos, ou seja, você vai se decidir, de alguma forma, por não morrer. Então, não precisa que alguém intervenha para solucionar, resolver a externalidade do consumo, porque, afinal de contas, alguém, sabe-se lá quem, vai resolver o problema. Ou seja, não apenas a pobreza, mas todas as questões que diziam respeito no passado recente nas políticas sociais, não dizem respeito ao modo como o Milley imagina as ações no Estado Nacional Argentino, né? Ou seja, é um pega-paca-paca, não que se gire, e o Estado está dedicado exclusivamente, de alguma maneira, a implementar o projeto ultraliberal, libertário, de ultradireita, a rigor do Javier Milley, totalmente descompromissado com qualquer outro tipo de coisa, né? Ele, na verdade, é uma espécie de um teólogo do mercado, né? E, como a gente já sabe, vários autores apontam nesse sentido, né? O capitalismo, de certa forma, eu diria, esse ultraliberalismo, em particular, é um regime teológico, e a gente poderia dizer, inclusive, que de natureza bastante fundamentalista. Bem, a gente goste ou não do Javier Milley, eu, particularmente, não gosto, acho que ele é uma espécie de radicalização da excrescência, né? Em particular, por esse descompromisso com os temas sociais, que não são importantes apenas em si mesmos, né? Se existe alguma coisa que produz uma espécie de um sentimento de pertencimento, né? Para um povo, é esse fato de que as pessoas estão, de fato, cada qual preocupada com a outra, né? Ou, pelo menos, minimamente preocupadas com a outra, no sentido de minorar as dificuldades pelas quais elas passam, que, não raro, são dificuldades de natureza intergeracional, né? Então, assim, eu, particularmente, não gosto do Milley, acho que ele é realmente, assim, uma tentativa quase que anedótica de replicação do Donald Trump, mais radical, talvez, do que o próprio Trump, né? Mas, enfim, o que fica de lição para a gente é que aquilo que se chama libertarismo, ultraliberalismo, extrema-direita, ou coisa que eu valha, é a concepção do mundo e a realização de um projeto político em que os que não são os vencedores, né? E os vencedores são poucos e vencem porque fazem, como regra, as regras do jogo, né? Mas aqueles que não têm essa felicidade, literalmente falando, que se lixem. É a cara, a face da extrema-direita que está implantada em uma série de lugares, que tem o Milley, que tem o Trump, que disputa a presidência com o Biden, que não é lá grande coisa, né? Diga-se de passagem, mas, enfim, não tem o tipo de perspectiva que tem o Trump. A Europa está tomada por lideranças de extrema-direita, né? E cada qual tentando ser, assim, mais propagandista, mais teológico, cada qual com relação ao outro, no que se refere à defesa da ideia de que o mercado tudo pode e tudo regula, né? Enfim, é um mundo triste esse que essas pessoas propõem e que merece, meu, merece resistência, né? Porque, de um modo geral, muito embora essas pessoas consigam um tipo de resiliência da natureza econômica, o fato que a gente vê que a degradação social produz desgraça em cima de desgraça, né? Inclusive, a ponto de colocar em questão qualquer tipo de perspectiva, por exemplo, democrática, né? E, hoje em dia, muita gente fala, olha, isso não é um problema, né? Mas esse é o tipo de problema que, quando ele se instala, né? Ele dá a ver a que veio, né? E dá a ver o quanto nos custou, o quanto nos custa fazer de conta que nada está acontecendo, como está acontecendo agora, em particular na Argentina, cujo presidente se lixa do seu próprio povo. É um negócio realmente inacreditável.